Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo GeekRuns. Cometi um erro. E que grande erro. Meu nome é Nelson, sejam bem-vindos a GeekRuns. Pois é pessoal, cometi um grande erro. E o objetivo do vídeo, basicamente, é fazer com que vocês não cometam este erro. Um erro completamente estúpido. E que me podia ter corrido mal. You stupid woman! Antes disso, vamos saber as últimas novidades, novidadesinhas rucco, que foram lançadas esta semana. Tchau! 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 Pois é pessoal, muitas novidades, muitas coisas interessantes. Vamos lá ver o que é que vem por aí. Exclusivos de lojas nacionais. Hum? Agora começamos a tomar o gosto. É só exclusivos. Venham eles! Sempre poupamos um bocadinho de trabalho de estar mandado de lojas internacionais. Hum? É uma verdade. Vamos então agora ver o errozinho estúpido que eu cometi. E que erro foi? Um erro muito simples. Muito simples mesmo. Basicamente, eu comecei a comprar uma wave e esqueci-me de um pop. Você é burro? Que coisa absurda. Um pop e um pop muito importante dessa wave. Um wave com muito tempo. Foram que no início quando eu comecei a colecionar. E agora há pouco tempo fui ver. Realmente essa wave que eu tenho aqui. Foi olhar para os pops e comecei a ver que... Espera aí. Falta-me aqui qualquer coisa. Falta-me aqui qualquer coisa importante. Muito importante. Muito importante mesmo. E claro, para resolver isto lá tive que então andar aqui ao tio ao tio para tentar descobrir este pop que já não era um pop nada fácil de arranjar. Infelizmente este pop ainda por cima... Ainda por cima... Começou a valorizar um bocadinho. E aí complicou-me a vida. Muito mesmo. As lojas já não tinham. Comprar no ebay é de mandar um tiro na cabeça. E então... Por que não vinte? E então fui dar uma vista de olhos na vinte e devia o que é que havia. Realmente havia algumas coisas. Mas apareço já um bocadinho puxadotes. Quando eu digo puxadotes estamos a falar alguns pops a trinteiros. Muitos pops... Um ao outro. Vá, muitos também não. Vá, também não exageramos. Um ao outro já na ordem dos quarenta. Ainda estou doido. Ainda estou doido. Mas consegui então um pop a 18€. 18€. Vá. Já não é mau. Estamos a falar de um pop normal. Um pop que não tem assim a tanto tempo. Mas é um pop valorizou um bocadinho porque realmente desapareceu aí nas linhas de mercado. Eu dou um pop que eu tenho aqui para vos mostrar. É! O Gimli! É verdade. E agora vocês vão dizer... Como é que tu não tinhas o Gimli? Pois é. Estás como eu. Não entendo como é que este gajo não tinha nenhum pop aqui meu. Sinceramente, não entendo. Pois é. Eu não tinha o Gimli. Eu jurava que tinha o Gimli. Eu tinha a certeza absoluta de que tinha o Gimli. Mas fui ver ali e não tinha o Gimli. Eu não tinha o Gimli na minha coleção de Lord of the Rings. Não é que eu tenha wave completa. Faltam-me alguns pops. Pops estes que eu nem tenho sequer qualquer interesse em ter na coleção de Lord of the Rings. Mas o Gimli, amigo, o Gimli fez parte. Eu adoro o Gimli. E o anãozito tinha que fazer parte. E logicamente lá tive que andar à procura então pela Vinted. Tive sorte de conseguir arranjar um vendedor que me conseguiu por um preço muito interessante. O pop está intacto. Perfeitinho. Foi muito bem enviado. Mais uma vez volto a dizer Tomem muita atenção na Vinted. Mal que sou uma encomenda. Vou ver se está tudo ok. Vejam se foi realmente bem enviado. Não foi bem enviado. Vejam se não há qualquer problema para poderem reclamar a tempo. E vocês reverem o vosso dinheiro. Extremamente importante essa parte na Vinted. Vocês já sabem. Eu já lancei vários vídeos relativamente à Vinted. Não vou novamente aqui falar muito sobre a Vinted. Mas apenas para dizer que é preciso ter um bocadinho cuidado. Outra novidade é que existe novo, novo, novo transportador na Vinted. Estou à espera de resultados. Este já vem nessa nova remessa. Ou neste caso aqui com essa transportadora. Correu bem. Mas já fiz envios com essa transportadora e as coisas estão muito, muito paradas. Infelizmente existe aí alguns problemas pela Europa a nível de camionistas. O que está a dificultar um bocadinho as entregas. Vamos lá ver como é que corre. Depois num vídeo mais à frente irei realmente voltar a focar sobre isto. A nova transportadora. E sobre então os envios e o que é que se está a passar com tantos atrasos. Vamos lá ver aqui mas é o Gimli. Hum? O Gimli. Pois é. Aqui podem ver aqui. É a Way of the Lord of the Rings. E o Gimli que tem pormenores excelentes. Eu adoro Lord of the Rings. E eu adoro os pop de Lord of the Rings. Tendo em conta a data destes popes. E quando estes popes foram lançados. A qualidade é excepcional. Não é aquele estilo de pop muito antigo. Ok. Tudo bem. Mas estamos a falar em popes possivelmente já tem 2, 3 anos. Se não tiverem mais. E realmente a qualidade é excepcional. Vou-vos mostrar aqui rapidamente alguns dos popes que eu tenho de Lord of the Rings. E pois é pessoal então estes são os popes que eu tenho de Lord of the Rings. Eu adoro esta trilogia. Adoro os popes. Não tenho todos. Como já vos disse. Não tenho todos. Tenho realmente alguns que eu gosto. Falta-me alguns que eu sinceramente quero colocar aqui na coleção. E sei que vai sair o novo Gandalf. É verdade. Vai sair o novo Gandalf. Vai sair o novo Gandalf. Vai sair o novo Gandalf. Por isso estejam muito atentos porque vai valer a pena na vossa coleção. Em relação aqui ao Gimli. Logicamente. Também fico. Olhe bem assim. Meu aniversário. Vamos lá ver aqui o Gimli mais um pormenor. E aqui temos então o Gimli. Podem ver aqui. O Gimli tem pormenores excepcionais. Eu digo-vos uma coisa. A cor. A própria pintura está muito, muito bem feita. Podem ver aqui. Aqui o seu espetacular. Aqui o Machado. O outro Machado. Está fantástico. Fantástico. A parte aqui da barba. Está muito, muito, muito bom. Os pormenores estão muito, muito, muito bem feitos. E digo-vos uma coisa e volto novamente a frisar. A Funko esteve muito bem na criação de Pops de Lord of the Rings. Todos eles têm excelentes, excelentes pormenores. Muito bem feitos mesmo. Este está lindíssimo. Lindíssimo. Podem ver aqui os pormenores dele na roupa. Podem ver aqui. São fantásticos mesmo. Fantásticos. Fantásticos mesmo. Por isso, se vocês não têm, aconselhos. Deem uma vista de olhos na Vinted. Ainda existem lá muitos Gimlis. Alguns possivelmente aparecem muito interessantes. Não se esqueçam de pedir ali algumas fotos. Para ver se está tudo ok com as caixas e tudo. Extremamente importante. Porque o Gimli é lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Vamos ver o Gimli ali mais ao pormenor. A rodar na rodinha mágica. A rodada não tem um pormenor. Não tem um pormenor. Não tem um pormenor. A rodada não tem um pormenor. que eu tinha para vos mostrar hoje, reverente a um erro que eu cometi. Realmente, aqui um tirozinho nos pés a pensar que tenha o pop na coleção, porque isto começa a ser já uma quantidadezinha razoável, e isso não for a aplicação, mas também não andamos sempre em cima da aplicação, por vezes perdemos um bocadinho se temos, se não temos, se já tínhamos comprado, se não tínhamos comprado. E também a idade não ajuda, não ajuda mesmo. Mas há uma coisa que não me esqueça, que é subscreva o canal, se não tiver nesses inscritos, não se esqueça do vosso gosto extremamente importante, e que lá está, sigam-me nas redes de sucesso, estou sempre a publicar muitas novidades sobre este mundo este mundo fungo e também sobre muita coisinha relacionada com o colecionismo. Desejo-vos uma ótima semana, pessoal, ótima semana, e até ao próximo vídeo.